E a gente está de volta com um alerta. Como todos nós sabemos, outubro é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, o chamado outubro rosa. Mas em Rio Preto, um grupo formado por profissionais de um hospital veterinário resolveu expandir esse alerta. A repórter Melissa Alcântara está em um dos shoppings da cidade acompanhando esta ação. Oi Mel, bom dia pra você. Qual é o alerta deste grupo? Fiquei curiosa. Olá Jéssica, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o alerta desta vez é pra quem tem um bichinho de estimação. Porque assim como nos humanos, Jéssica, se a doença for diagnosticada precocemente, há grandes chances de cura e o tratamento pode ser feito aí. Por isso eles decidiram aqui vir para o estacionamento de um shopping da cidade e realizar essa ação de orientação. Mas não é só orientação, vocês vão fazer exames também. A Thalita, que é médica de um hospital veterinário da cidade? Isso mesmo, nós vamos fazer a avaliação das mamas, mostrar para as pessoas como que elas podem também detectar se tem um tumorzinho de mama. Sempre que elas encontraram o tumorzinho, devem procurar um médico veterinário, para que ele aí sim faça todo o procedimento necessário, né, em relação ao diagnóstico, o tratamento desses tumorezinhos de mama. Quer dizer, os animais, os nossos bichinhos de estimação também podem ser vítimas de um câncer. Isso mesmo. E o tumor de mama é o principal tumor que acometem as cadelas e o terceiro mais comum nas gatas. Então é um tumor que a gente tem que dar muita importância para eles. E as pessoas não costumam ter uma atenção que é necessária nesse tipo de caso? Por isso vocês decidiram realizar essa ação? Isso mesmo, até porque o tumor de mama a gente consegue reduzir muito a incidência deles com a castração. Então o objetivo também é fazer uma orientação das formas de prevenção. A castração precoce, ou seja, logo no início da vida reprodutiva do animal, reduzem muito a chance do tumorzinho de mama. Então isso é uma outra vantagem, né? E que situação o dono de um animal deve ficar a tempo? Sempre que aparecer um aumento de volume nas mamas, secreção nas mamas, ou uma inflamaçãozinha, sempre deve procurar um médico veterinário, que isso já pode ser um indício de um tumor. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. E essa ação, Jéssica, aqui realizada no estacionamento do Rio Preto Shopping, continua até as seis horas da tarde de hoje. Então quem quiser trazer o seu bichinho aqui para que os médicos veterinários e os estudantes deem uma examinada, deem uma olhada nele, é só chegar. Voltamos com você. Tá certo, Mel. Muito interessante, viu? Tem que cuidar mesmo dos nossos bichinhos. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você.